Música Pelas vossas mãos benditas Nós chegamos a Jesus Cristo Salve Maria Sejam todos bem-vindos aqui ao Santuário Você, Romero Peregrino, devoto de Nossa Senhora Você que está acompanhando ao vivo pelo aplicativo Aparecida Aparecida ao vivo, portaladoze.com Bem-vindos todos a esta celebração Onde hoje a Igreja faz a memória de São Bento Abade São Bento, nascido no ano de 480 Não encontrando a sua realização pessoal na filosofia e na retórica Retirou-se para as montanhas Levando uma vida Assética Atraiu muitos discípulos Com os quais organizou Doze pequenas comunidades monásticas Em Monte Cassino Fundou um célebre mosteiro Onde escreveu sua famosa regra monástica Com a máxima Orte eren labore Morreu no ano 547 Foi proclamado pelo Papa Paulo VI O padroeiro da Europa Fiquemos todos em pé Celebrando São Bento Abade Iniciemos nossa celebração Cantando juntos Número 5 do nosso folheto Somos o teu povo Reunido em teu amor Vimos te encontrar em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Vimos te encontrar em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai Nos reunimos em torno do altar Pra celebrar a ceia A memória do Senhor Trazemos nossa vida Queremos te louvar Por aquilo que nos dás Nosso canto é gratidão Vimos te encontrar em tua casa Vimos te encontrar em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Ó Pai Nós nos alegramos em torno do altar Em celebrar a ceia Em nome do Senhor És fonte de alegria Queremos te seguir Pois um dia nos darás Um lugar bem mais feliz Vimos te encontrar em tua casa Vimos te encontrar em tua casa Ó Senhor Somos o teu povo Reunido em teu amor Reunido em teu amor Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A vós, irmãos Paz e fé da parte de Deus O Pai E do Senhor Jesus Cristo Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs Reconheçamos os nossos pecados Para celebrarmos dignamente Os santos mistérios Senhor Piedade 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 Nós, Cristo, piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, piedade de nós, Senhor, Senhor, piedade de nós, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que constituístes o abade São Bento, preclaro o Mestre na escola do serviço divino, concedei, nós vos pedimos, e nada, antepondo ao vosso amor, corramos de coração alegre e generoso no caminho dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco o vive reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Oseias Assim fala o Senhor, quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais eles se afastavam de mim, e molavam ao Baos, e sacrificavam aos ídolos, e ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo, e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus, e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo, no trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Voltai-vos para nós, Deus do universo, olhai dos altos céus, e observai. Visitai a vossa vinha, e protegeia. Foi a vossa mão direita que a plantou. protegeia, e ao rebento que afirmastes. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Convertimos e crede no evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós, a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no nosso Santuário Nacional, também você de casa que reza conosco, nos acompanha através da nossa rede Aparecida de Comunicação, nosso portal A12, nosso canal no Youtube Aparecida ao vivo, também o nosso aplicativo Aparecida. Mais uma vez temos esta preciosa oportunidade de encontro com a Palavra. Toda a Eucaristia que nós celebramos, participamos destas duas mesas. A mesa da Palavra e a mesa do Banquete Eucarístico. nos alimentamos, é aqui que ganhamos força para seguir no nosso cotidiano, na nossa vida, alimentados da mesa da Palavra, da mesa da Eucaristia. Aparecida, durante esses dias, nós estamos ouvindo, na primeira leitura, durante essa semana, o profeta Oséias. Ele que nos apresenta este amor de Deus para o povo de forma muito misericordiosa. Deus que sempre age com bondade, com paciência, poderia, sim, agir com dureza. O profeta Oséias, inclusive, vai denunciar o distanciamento do povo na vivência plena do projeto da aliança. O povo se apegou às riquezas, às honrarias, às vaidades e foi se distanciando cada vez mais da aliança. Esta é a grande denúncia que o profeta Oséias faz no seu livro. Mas, Deus está o tempo todo fazendo este convite para o regresso. É tempo de conversão. Voltai, voltai. Este é o grande convite. Mesmo o povo distante da aliança, mas o povo tem o tempo todo a oportunidade do regresso. E hoje, o capítulo 11 de Oséias exala ternura, amor, carinho. É dessa forma que Deus cuida de cada um de nós. Veja como Oséias descreve a relação de Deus com o seu povo. Quando Israel era criança, eu já o amava. E desde o Egito chamei o meu filho. É o Deus libertador. É o Deus que não deixa o seu povo na tristeza, na opressão. Um Deus que acompanha, que ouve o clamor da sua gente. E o texto continua nos dizendo que, quanto mais Deus se amava, o povo ia se afastando. Caíram no pecado da idolatria. Não viveram a aliança na sua plenitude. Mas mesmo assim, Deus atraía o seu povo com laços de humanidade. Com laços de amor. Veja que imagem bonita que o profeta Oséias utiliza. Deus é como se fosse um pai ou então como se fosse uma mãe que leva uma criança no colo. Ou então que se rebaixa para dar de comer em atenção, cuidado, carinho. Deus tem um coração que comove, que arde de compaixão pela humanidade. E o texto então do profeta Oséias de hoje conclui. Por mais que Deus tivesse razão de ser duro com o seu povo, não. Não darei largas a minha ira. Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem. O santo no meio de vós. E não me servirei do terror. Veja que texto cheio de ternura, cheio de amor. Nos mostrando assim a face autêntica de Deus. Que é sempre a misericórdia. É sempre a compaixão, a acolhida. Entender Deus assim, às vezes, é até desconcertante. Porque muitas vezes usamos os nossos parâmetros. Como é difícil perdoar. Como é difícil usar de misericórdia com o irmão que errou de alguma forma conosco. Mas, Deus sempre nos acolhe com laços de amor. Com compaixão. Ele que se rebaixa para nos elevar. Depois, também ouvimos o Evangelho de Mateus. Hoje, depois de ouvirmos Jesus enviando os doze apóstolos. Agora, Jesus vai dizer o que deve ser feito. Proclamar, anunciar que o reino dos céus está próximo. Este é o conteúdo da pregação de Jesus e dos seus discípulos apóstolos enviados. Eles proclamam um tempo novo. Proclamam a novidade do reino. Este reino que sempre traz uma transformação para a vida do povo. O reino que traz a cura das enfermidades, a libertação, traz a graça. É isto que eles proclamam, levam na sua mensagem. E Jesus faz uma alerta. É preciso de ter o coração despojado. Para anunciar com autenticidade, é preciso de ter o coração leve, esvaziado desses bens terrenos, que muitas vezes são mais prisões do que tudo. É preciso de estar livre para anunciar. Por isso, a chamada de atenção de Jesus para os seus discípulos. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. É a confiança plena na providência. Quando nos preocupamos com o essencial, Deus sempre é providente. Não podemos depositar as nossas energias e ocupar em nosso coração, como que lugar principal, as coisas supérfluas, as coisas secundárias. Jesus, hoje no Evangelho, convida ao despojamento. Só é possível anunciar com alegria, com convicção, com amor, aquele que tem o coração livre. Aquele que não está apegado aos bens terrenos, às honrarias, aos lugares importantes. Veja como que essa mensagem de Jesus ainda faz tanto sentido, faz morar, decoa em nossos corações. Principalmente nos tempos de hoje, onde somos o tempo todo, como que chamados a praticar esse consumismo desenfreado. Quantas vezes compramos sem ter necessidade? Simplesmente pela facilidade. Hoje em dia, você compra pelo seu celular, chega na sua casa, no seu endereço. É tão fácil gastar dinheiro hoje em dia, né? E às vezes, a pergunta que a gente precisa fazer com sinceridade. De fato, nós precisamos disso? Ou vai ser mais um objeto supérfluo na minha casa, no meu quarto? De fato, cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Não vamos nesta corrente que muitas vezes somos impulsionados, o consumismo desenfreado. Esse evangelho nos chama a ter uma atenção também para a solidariedade. Aquele que tem o coração livre, aquele que não se apega aos bens, com toda certeza tem o coração, os olhos sensíveis às dores e às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Então, também somos convidados a perceber. Muitas das vezes, o que sobra em nossa casa é o que falta na vida dos nossos irmãos mais necessitados. Peçamos a Deus essa graça, essa sensibilidade também, de ter essa compreensão no nosso coração. O Espírito Santo nos dê esta força de trilharmos uma vida de seguimento, bem perto de Jesus, vivendo na sua intimidade com o coração despojado, com o coração livre. Assim seja. Amém. 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 Voltai. Para nós, posso olhar de misericórdia, Senhor nosso Deus e acolhei nossos rogos. A cada prece vamos rezar juntos, Pai de bondade, acolhei nossa súplica. Pai de bondade, acolhei nossa súplica. Conservai-nos sempre unidos em vossa igreja e junto dela sejamos testemunhas vivas de vosso reino presente entre nós. Pai de bondade, acolhei nossa súplica. Libertai-nos das atitudes que não favorecem a vida nem respeitam as pessoas e confirmai-nos na verdade do Evangelho. Pai de bondade, acolhei nossa súplica. Guardai a juventude e as crianças junto de vós e que elas sejam amadas e respeitadas no mundo. Pai de bondade, acolhei nossa súplica. Fortalecei na graça e na paz todos os romeiros peregrinos e que sejam felizes sempre. Pai de bondade, acolhei nossa súplica. Ó Deus, marcados pela certeza de vosso amor, dai-nos a graça de corresponder fielmente a vós e a vosso Filho Jesus, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Número 20 do folheto. Quem se propõe cultivar o chão, preparar o pão e assim repartir, pode contar com a mão de Deus, que sustenta os céus e sabe cumprir. Grande é o Senhor, todo o universo, a terra, o sol nos deu. Nos esperava quando amanheceu, só nos pediu amor. Santo é o Senhor, vem oferece mesmo o Filho seu, pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar. Seu amor, quem se fechar, esquecendo o irmão, lhe negando o pão e assim persistir. Vai se entender com a mão de Deus, que sustenta os céus e sabe cumprir. Grande é o Senhor, todo o universo, a terra, o sol nos deu. Nos esperava quando amanheceu, só nos pediu amor. Santo é o Senhor, vem oferece mesmo o Filho seu, pra nos dizer que nunca se esqueceu de nos doar seu amor. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja. Senhor, olhai com bondade as oferendas que vos apresentamos na festa de São Bento. Concedei que imitando o seu exemplo, busquemos somente a vós e no vosso serviço mereçamos alcançar os dons da unidade e da paz. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado e coroando os seus méritos, exaltais os vossos próprios dons. Com sua vida nos dais um exemplo, em sua comunhão um laço de amor fraterno e por sua intercessão um auxílio. Assim, confirmados por tão grandes testemunhas, corremos vitoriosos para o combate que nos é proposto, a fim de alcançarmos com eles a imperecível coroa da glória por Cristo Senhor nosso. Por isso, com os anjos e arcanjos e a imensa Assembleia dos Santos, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Santo Senhor, Deus do Universo, Santo Senhor, O céu e a terra proclamam Santo Senhor, proclamam a vossa glória Santo Senhor. Osana, 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 osana nas alturas, bendito que vem, Santo Senhor. Osana, 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 osana nas alturas, bendito que vem, Santo Senhor. Osana, 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 osana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, ponte de toda santidade, santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, A fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Agradecemos porque nos tornásseis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos, reparticipando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os apóstolos, São Bento, abade e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia, amém. Amém, aleluia, amém. Assim na terra, como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, pecado do mundo, Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, pecado do mundo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado, pecado do mundo, D'ai-nos a paz, dai-nos a paz, vossa paz. Ó, dai-nos vossa paz, ó, dai-nos vossa paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom, Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra e serei salvo. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, Cantar salmos ao nome do Altíssimo, Com alegria aclamar seu amor, Sua glória, bondade e poder. Como tuas obras me alegram, Senhor, Os teus prodígios suscitam louvor, Tua presença eu contemplo no céu, Ódio à terra também nela estás. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, Cantar salmos ao nome do Altíssimo, Com alegria aclamar seu amor, Sua glória, bondade e poder. Tu engrandeces o homem mortal, Da natureza ele é rei e senhor, De honra ao coroaste de glória e poder, Pouco menos que os anjos do céu. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, Cantar salmos ao nome do Altíssimo, Com alegria aclamar seu amor, Sua glória, bondade e poder. Narram os céus o que fez Tua mão, Todo o universo teu nome bendiz, A criação é um canto de amor, Esse canto é também meu louvor. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, Cantar salmos ao nome do Altíssimo, Com alegria aclamar seu amor, Sua glória, bondade e poder. A criação é um canto de amor, 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 Obrigado. Oremos. Tendo recebido o penhor da vida eterna, nós vos pedimos humildemente, Senhor, e seguindo os ensinamentos de São Bento, permaneçamos fiéis em vosso serviço e amemos os irmãos com caridade ardente. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos, nesse momento, contemplando a imagem da Mãe Aparecida, rezar, renovar a nossa consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Daí-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E agora com nossas palmas, manifestando o nosso carinho, o nosso amor, a nossa devoção, Viva a Senhora Aparecida! Viva São Bento! Viva Jesus Cristo! Maria Imaculada, Jesus que ilumina A nossa esperança de ao porto chegar Caminhas com o Teu povo, nos servis vinho novo, Jesus, Teu Filho, Amado Senhor! Ele, o pão da vida, que fez, Mãe querida, do Teu coração ser sacra... Amado Senhor! Amado Senhor! Obrigado.